Olá seguidores, estamos aqui em Analu Cosmético com grande promoção em Black Friday amanhã, viu? Nós vamos entrar e mostrar pra vocês, vamos tentar também conversar com ela que tem grande promoção aqui, né? Vocês que gostam de cosmético, tem variedade aqui, viu? Bem ao lado do Banco do Brasil aqui, Banco do Brasil aqui, bem ao lado aqui, você não vai se perder aqui na Avenida Creto Campelos, na cidade de Moreno, Analu Cosmético. Vamos mostrar pra vocês novidades. É isso aí gente, Júnior mostra no YouTube, agora vamos entrar aqui, né? E vamos mostrar pra vocês variedade, promoção, já estamos aqui com a proprietária da loja, boa tarde. Boa tarde. Vamos entrando aqui e mostrando pra vocês, poderiam nos mostrar aqui os esmaltes que saem muito. Esse esmaltes já tá, ontem eu vim em Recife por R$2,70, aí tá quanto? Aqui hoje a gente vende ele a R$2,50 e amanhã na nossa Black ele vai estar por R$1,99. Então vem pra Analu que a gente vai te mostrar alguns produtos que estão na Black amanhã, tá bom? Vou mostrar mais aqui pra vocês, gente. O que é que nós temos mais aqui? Aqui ó, kit de condicionador e shampoo de 900ml por apenas R$57,99. De R$70,00 por R$57,99. Máscara de 1kg da Bang, tá gente? Da Tutanate, de R$23,00 amanhã na nossa Black vai estar por R$15,99. Vem que temos mais. Toda a linha Bio Extratos, toda a linha Bio Extratos. Se você comprar à vista, você vai receber 10% de desconto. Se comprar no cartão, é 5% de desconto. E máscara de 1kg, ó. Pós-química e umectante em antiqueda de R$50,00 vai estar por R$39,99. Então nossa loja, ela está completamente recheada. E nossa Black, ela vai se iniciar amanhã. E você não pode perder. Vem pra Analu, segue. Olha gente, continuando. Essa Black Friday é amanhã, né? Data do mês, né? Só lembrando que a nossa Black Friday é amanhã, dia 26 de novembro, a partir das 18 horas da manhã. Estamos esperando por vocês. E vem olhar. E só lembrando também que aqui é ao lado do Banco do Brasil, né? Isso. Ficamos localizados na Avenida Clécio Campelo. Aqui é ao lado do Banco do Brasil. Então a gente espera por você amanhã. E lembrando que temos, ó. Uma mesa recheada aí de produtos para brindes, tá? Brindes e sorteios. Então não perde tempo. Segue lá nosso Instagram, arroba analu.cosmético e vem para a nossa Black. Tem algum número de telefone? Tem. Se quiser falar comigo e quiser já reservar o seu pedido ou perguntar a localização, é no 988419779. Muito bem. Júnior, mostra. Se inscreva no canal e vem te embora, viu? É amanhã, viu? Imperdível. Ana Lu, tem mais alguma promoção, Ana Lu? Tem, mas sim. Lembrando a você que nossa aqui, ó. Nossa prateleira de maquiagem. Todas as maquiagens estarão com 5% de desconto. E você não pode perder. É amanhã, imperdível, né? É imperdível, gente. Vem para a Ana Lu. Ana Lu aqui é área de tintas, né? Isso, de coloração. Então temos todas as variedades aqui, ó. Mostra aí, Júnior. Todas as variedades de coloração, tá? O que é que nós achamos de bom nessa área daqui, Ana Lu? Vem aqui, Júnior, que a gente está mostrando a super novidade que vai ter amanhã no nosso black, tá? Óleo capilar, gente. Olha aqui o preço real, tá? R$4,60 por apenas R$1,99 pra você fazer aquela misturinha, fazer aquela umectação pra deixar suas madeixas maravilhosas, tá? Então amanhã aqui na Ana Lu, qualquer óleo capilar, por R$1,99. Lembrando também, a linha aqui, ó. A queridinha, a Aga Beauty. Kit de tratamento, gente. O kit completo de R$110,00 por apenas R$79,99. E você, venha adquirir o selo. Ana Lu tem escova também, assim, se alguém se interessa com uma menina. Teremos escovas e para as minhas cachegadas aí de plantão, ou liso, ou andulado, amanhã na nossa black, escova fogo, tá? A queridinha do momento, de R$35,00 por apenas R$29,99. E escova desembaraçante, tá, gente? Pra quem não conhece essa daqui, de R$20,00 por apenas R$14,99. Vem garantir a tua. A minha irmã estava perguntando sobre essas toucas. É, que toucas são essas, Ana Lu? É toucas de cetim, tá, gente? Lembrando que não só é apenas cacheadas que pode usar, ela. Cabelos lisos também. Ela é antifreeze, tá? Olha os olhos da minha. E amanhã ela vai estar na nossa black de R$18,00 por apenas R$14,99. Olha aí, gente, continuando para o nosso canal, mais uma promoção. Lembrando a vocês, máscara de alho, tá, gente? Que não tem cheiro de alho, de 2kg, ó. 2kg de R$60,00 amanhã na nossa black, ela vai estar por R$49,99. 2kg, tá? Só lembrando a todos, gente, que não precisa você sair de moreno para comprar o seu cosmético, né? Que é aqui ao lado do Banco do Brasil, aqui, na Avenida Creta do Campeiros. Mais uma vez entrando aqui, tá certo? Informando para vocês. Venham amanhã, sexta-feira, várias promoções, tá certo? Aqui em Analu Cosmético, viu? Júnior Mostra no YouTube, se inscreva no canal, comente lá, tá certo? E tem mais uma coisa, viu? Se viu pelo canal, tem aquele desconto, né, Analu? Além de ter break-fryer, ainda tem aquele desconto especial, viu? Venha-se embora, lembrando que vai ter sorteio, bom atendimento, tá certo? Um águia mineral, né? Que eu espreguei. Então venha-se embora, viu? Júnior Mostra, tá cheinho aqui, a primeira, viu? Olha aí, ó. Deixa o like. Aguardamos por você. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.